Nós somos responsáveis não somente por remover aquele pigmento, indesejar aquela tatuagem, mas como resgatar a autoestima das pessoas. Eu falo que quando a pessoa entra no consultório é laser terapia. Porque muitos precisam ouvir uma palavra, de motivação, conversar, bater um papo. Eu digo que só de iniciar o tratamento, as pessoas acabam se curando por conta da nossa energia mesmo.